Olá, meu povo! Estamos de volta com o Legende of Zelda, Pinceira do Crepúsculo. Então, no último episódio a gente conseguiu as garras, depois de derrotar o Sapão Salamandra e os Gerinos Mortais dele. Então agora a gente vai poder se pendurar onde a gente quiser. Mas vamos chamar o Oku para nos levar de volta a Oku. A Oku é a melhor criatura que a gente vai encontrar. Sem mais estar morrendo. Só que essa aqui é só uma, porque é um par. As garras são um par, as garras. Aqui a gente só conseguiu uma. Acho que talvez agora dê para ir para o outro lado. A gente tem que encher esse lugar de água para poder... Olha que a água tem que vir para cá ainda. para poder ir para aquela parte. A gente vai recuperar aнить a água para poder. A gente vai recuperar a água para poder. Olha que é só que estamos espantando a água, e vamos lá. A gente vai me recuperar para poder. Vou ter que fazer a água vindo aqui. Vou ter que fazer a água vindo. 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 Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 O legal é que eu coloco para o lado e ele começa a ir para baixo. O que é isso? 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 E aí 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 Ah, ele passa certinho do lado do rosto. Vai se foder. E aí 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 Ah! 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 Agora eu só tenho que achar a chave Ali é onde fica o chefão, mas a gente quer achar a chave agora Acho que eu tenho que fazer a água vindo pra cá agora Acho que eu tenho que achar a chave A gente quer 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 achar a chave Bem, vamos olhar no mapa Bem, aqui tem um baú que não foi aberto No quarto andar Eu lembro, esse aqui, nossa é a roda d'água, não tem nem como chegar ali Vamos ver, vamos ver no segundo piso, tem um baú no meio, nossa, tá cheio de baú aqui no... Esperar que um deles seja o baú do chefão Nossa, aqui tem um... Mas tá aí no todo vai ser nosso episódio de hoje de legenda of Zelda, a princesa do crepúsculo Então, conseguimos fazer a água funcionar pra todo canto do templo, que agora nos permite acessar outras áreas Só que a gente vai ter que sair a procura aí... Só que a gente vai ter que sair a procura aí... Tem baú pra caramba e um desses baús é o... Que vai estar a chave do chefão A gente já tem acesso a... A área que permite ir pro chefão, mas precisamos da chave pra abrir a... 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 O cadeado Mas a gente vai atrás dessa chave aí no próximo episódio Então até lá, tudo de bom e... E... Fui! Tchau! 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 Tchau!